Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Hoje a gente tem uma receita muito fácil de apenas um ingrediente, a abobrinha. E a gente vai fazer com ela chips de abobrinha. Então, se você gosta de um petisco gostoso pra comer vídeo-filma, pra fazer qualquer atividade, é só você já deixar seu like aqui no vídeo, que ajuda o nosso canal pra caramba. Deixou seu like? Então vamos pro vídeo. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é pegar essa abobrinha, colocar sobre uma tábua e cortar em fatias finas. Tendo cortado a abobrinha, agora a gente vai colocar numa forma com pano, e já vamos te explicar porquê. Bom, depois de cortar a abobrinha, a gente vai deixar ela desidratando na forma, porque se ela for muito molhadinha no forno, ela vai ficar toda malanguente e não vai ficar boa. Não vai ficar crocante como os chips que a gente deseja. A nossa opção aqui foi deixar ela descansando um pouco, embrulhada assim, num pano de cozinha mesmo. Só que você poderia optar por deixar ela descansando com papel toalha ou com papel manteiga. Todos esses três têm a mesma função, que é absorver parte da água da abobrinha. E a gente vai deixar ela aí por uns 30, 60 minutos, deve ser muito preciosista com esse tempo. E depois, sim, vamos levar no forno. A gente mostrou como que a gente vai fazer. A gente esperou uma horinha, agora colocou de volta na forno. Só que sem o pano, porque a gente vai usar pra levar ao forno. Agora, a gente vai temperar a gosto a nossa abobrinha. No caso, a gente vai utilizar o rinjelicão, sal e azeite. Mas você poderia utilizar o que você tivesse à disposição. Uma pimenta do reino também, aérea muito bem, orégano, enfim. Então, você já entendeu o que você tiver à disposição. Então, a gente vai temperar e vai levar no forno por uns 10 minutos e já te mostramos o resultado final. 10 minutinhos se passaram com nossos chips de abobrinha tão prontos e a gente vai provar agora. Tá bem gostadinho. Não, também é muito fácil ficar bom, porque a abobrinha mesmo é bem neutra. Então, vai mais os temperos que você coloca pra cima. Nossa, a gente põe limão. Tá realmente com um gostinho bem marcante de limão. Bem gostoso. Uma dica nossa é você pôr ele no forno em cima do papel manteiga também. Pra ele ficar ainda mais crocante enquanto estiver assando. E pra não grudar na assadeira. É, a gente não pôde fazer isso porque a gente usou a toalha, né? Pra secar a abobrinha e não ia botar a toalha no forno. Mas se tivesse papel manteiga era uma opção melhor. Porque no nosso caso, alguns grudaram um pouco na assadeira. E aí foi meio chato na hora de tirar. Então, se você utilizar o papel manteiga, por exemplo, não vai ocorrer esse risco. Você não vai ter trabalho nem pra limpar as delas. No mais, é muito gostoso. É muito fácil. E outra receita gostosa que passa essa aqui do lado aqui também. Você pode assistir essa receita e, claro, você também pode se inscrever no nosso canal, ali no Tanquinho, pra ver um monte de receita nova toda semana. A gente se vê num próximo vídeo. A gente solta vídeo todas as segundas e quintas-feiras às 20 horas. Um forte abraço. Do Senhor Tanquinho.